Olá, boa tarde amigos, está tudo bem disposto? Então eu estou aqui na região de Paris, em França e quero-vos aposentar o meu quarto, a minha mansão francesa tem aqui, foi isto que subiu para mim não sei se vou morrer de frio ali ou não mas acho que não, acho que não entretanto temos ali uma menina que está a aprontar não sei o que é que vai sair dali o que é que vai sair dali? Manda aí, manda aí Podemos é atingir o cameraman Bem, o melhor é irmos à música, não é verdade? É ou não é? Então para todos vós, acho que nunca toquei a valsa de Val das Éguas no meio da neve É a primeira vez Então vamos lá, valsinha de Val das Éguas E aí 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 Finge, finge, finge. O que é isso? Qual é a próxima? Sim, tem que ser a tua favorita, qual é? A minha favorita? Chega a pensar... Sou português e migrante? Então deixa-me lá pensar... Ou de passarinho... Em qualquer lugar do mundo? Sim! Vamos lá! O que é isso? Em qualquer lugar do mundo? O recanto bem profundo? Em qualquer lugar do mundo? Em qualquer lugar do mundo? O recanto bem profundo? Sou a gente, sou a aldeia Que há tanto tempo não vê Na Suíça, na Alemanha Na Brésica, na Holanda Na França e no Canadá E no resto do mundo Português de coração Orgulho de uma nação E não esqueces que o deixou lá Agora é a tua parte, vai lá Canta, canta, Pessarinho Vai cantar para o imigrante Como tu me deixaste sentir Deixo ele o seu cantinho E hoje chora instante E agora é a tua parte, é Canta, canta, Pessarinho Vai cantar para o imigrante Desde que se foi embora Quando está sozinha chora Pensando em volta um dia Um emocion que não se beira Na mão, uma bandeira E um brilho no olhar Neste trabalhador Todos te vão dar valor A aluno vai estrangulhar Chega a casa já cansado Na sua cama deitado A saudade aperta a mãe Recordando os que mais ama O frio não apaga a chama Só para a falta dos seus pais Deixa eu dar dos pais, né? Canta, canta, Pessarinho Vai cantar para o imigrante Como tu me deixaste sentir Deixo ele o meu cantinho E hoje chora distante E agora Canta, canta, Pessarinho Leve-lhe uma alegria Leve-lhe uma alegria Desde que foi embora Desde que foi embora Mas há uma música que tu gostavas Dedicar à tua mãe Quase certeza Ah, sim, sabe? Cantamos só um bocadinho Vamos lá Vá, faz lá a zicatória Depois alguém mostra A minha velhinha querida Quase tens de começar A cobrar bilhetes Oh meu senhor Pode vir eu, não importa Meu Deus Onde está Jesus Filho de Maria O rei salvador Que morreu na cruz Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio E lá na montanha Fui beijar a cruz E numa oração Falei com Jesus Beijinho especial Para a aldeia nova Iro-me linda Beijinhos Temos que pedir à mana Que é para a mana Mostrar à mãe Então conta lá Como é que é ser imigrante? A imigrante? Alguns de vocês Devem estar habituados A ver a Dina Carlos Sou eu, olá Não, não és tu Tu és a Dina Tu és a Dina E aqui está o Carlos Como é que é ser imigrante E estar tão distante Do nosso país? É um bocadinho difícil Eu sou imigrante Desde os 14 anos Desde os 14 anos E cheio-me aos pais Agora também Não há assim tanto tempo Tens 25 mais IVA É isso mesmo Já tens mais anos Estrangeiro e de Portugal Mas continuas sempre A manter as tradições Diz lá Sim, senhora Sempre Enquanto puder Sim, mas é difícil Por causa dos filhos Ou os filhos também gostam De ir a Portugal Ainda gostam de chegar A uma idade Um bocadinho complicada É Mas gostam Mas uma semana Para eles Duas É muito E para ti seria um mês Dois Ficar lá sempre Qualquer dia E estar aqui no meio da neve Também é giro É giro Se bem que lá Na vossa aldeia Mas o nosso Portugal É melhor Pois Vocês pertencem ao distrito De Viseu Viseu A aldeia nova Pertence ao conceito De Sátão Sátão Lá também faz muito frio Nesta altura Freguesia Ferreira de Aves Pois Por acaso Essa história é muito engraçada Da freguesia A freguesia Ferreira de Aves É um aglomerado de aldeias E eu Uma das primeiras vezes Que fui lá Queria ir a essa terra Que se chamava Ferreira de Aves Mas essa terra não existe É um aglomerado de aldeias Mas o primeiro Há muitos que querem ir A Ferreira de Aves Mas Ferreira de Aves São muitas terras É uma freguesia Pois é Pois é Não existe Ferreira de Aves mesmo Não Só freguesia E agora o que é que a gente vai cantar a seguir? Há uma que eu acho Todas Gostas de todas? Gostas de todas Então deixa-me lá ver Se me lembro aqui de uma Que às vezes Alguém está aqui Costuma pedir Ah Que eu pecho mais outra pessoa Outras pessoas Pode dedicar Pode dedicar Ah Lilita Ah Lilita Estive a saber É para ti E para a Julieta E para a Julieta A Tia Luisa E mais? A Tia Célia Subira A Tia Dame Ah a Tia Dame Também gostam muito E a Lurdinhas Não se podemos esquecer Da Lurdinhas Pois também Vá Para todos E a Tia Célia E a Tia Célia Que está a gravar Senão havia já aqui vários Ah já não sabe Depois Estou sozinho aqui Perdido na cidade Já tem Kutsu ali Já tem Kutsu ali Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O sol não foi embora Pensar alguém que chora É bem assim gostou Ou se está em mim De vez em cada rosto O sol não viu olhar Na luz do meu pensar Está-me deixando louco Como é que é? Será que está pensando em mim? Sim ou não? Obrigada! Obrigada! Sentindo o que eu sinto Ah ui! Será que chora para dormir? Não! Chora! Ouvindo o meu grito Já sei que mais logo vão pôr o vídeo e vá marmelado! Ah! Música! Estou sem dormir! Estou sem dormir! Por isso vou dormir rápido! Bom, aqui é bem assim! Ah! Será que está a pensar em mim? Está a ficar ligado É a música do que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito Ouvindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito E o meu grito E o meu grito Será que está a pensar em mim? Será? Estou tão longe de cá não Está a passar sempre a ti Agora tive uma ideia Vamos atacar o cameraman